Bom, semana passada a Multicenter fez uma queima de mostruário, gente. Agora, tudo novo, você pode escolher até o tecido. E o festival continua o mesmo preço? Pouquinha coisa de diferença. Ah, pouca coisa. Qual a diferença? Só pra gente saber. 50 reais mais caro. 50 reais mais caro. Todos os estofados novos, você pode escolher o tecido à vontade. E tudo mesmo o preço? Esse é um. São várias opções. Esse é o modelo. 3 e 2. Esse modelo. Almofada fixa. Tem esse outro modelo aqui, já no estilão mais moderno. Estilão mais moderno, várias opções. A gente fala o preço por último? Aqui, ó, tem mais um modelo que vai entrar na promoção. Olha esse aqui. Você tá me confundindo. Esse outro aqui com aplique de madeira. Esse aqui é o aplique de madeira. Pode ser forrado também, tecido. Pode ser forrado. Aqui, ó, desse outro lado. Mais um modelo. Mais um modelo aqui, ó. Olha, várias opções de estofado. Agora sim, vamos lá. Tudo isso pra você escolher, ó. Quanto? Quanto, quanto, quanto? Olha, vamos fazer só 349. 349? Estope, tá errado. Vamos abaixar isso aí, Rogério. Vamos botar 299? Mas esses dois, olha... 299? 299. 1, 2, 3, 4, 5 opções aqui pra você escolher. E com tecido, gente, que isso? Conjunto de 3, 2, 10 estão ficando pirados de vez, hein? Eu não compro quem não quer. 299, o conjunto você pode escolher ainda o tecido. Fora a variedade de imóveis que você tem aqui na MUTO, sem dedecoração, pra deixar sua casa inteirinha, bem montada. Tem sala de jantar, tem aquelas peças estilo canto também. Tem hacks, olha, uma infinidade de peças pra você aproveitar. E facilidade no pagamento até quantas vezes? Só faz, eu falei, duas vezes sem juros, hein? Gostei da promoção, tá certo? Segunda a sexta, das 9h30, sábado até as 18h. Domingo e feriado, das 10h até as 17h, primeiro endereço daqui. Vamos lá. Avenida Fagundes Filho, 660, telefone 5581-7793. E o seu? Rua Vergueiro, 2393, próxima à estação Ana Rosa, telefone 508-421-85. Na Vila Mariana. Venha confirmar. Mas a gente é só chamar o pessoal agora, a Multicenter.